Abertura Abertura Vocês dois se conhecem? Mais ou menos Ótimo, vocês serão parceiros, sentem-se Mendoza, você recuperou vários quilos de cocaína hoje Parabéns Então me diga, por que a farinha é carimbada? Marca do criador, para provar que veio sem cortes da fonte Correto De sua coca tem um carimbo que não conhecemos O seu fisgado de hoje diz que pegou de Tyson Lethford Com quem a detetive Dall, teve seus encontros Eu quero que vocês dois tragam ele para uma conversa. Senhor, o último desempenho de Mendoza em campo, sem ofensa, foi uma merda desastrosa. Vocês vão se dar muito bem. Dispensados. Dispensados. A coca dele é para os ricos e ignorantes. Aqueles caras que você pegou, o Tyson era muita coisa para eles. Mas algumas vezes ele dá umas de graça para os velhos amigos. Então vamos encontrar um. Está lendo minha mente, detetive. Então, ei, fique esperto essa noite. Essa conversa de guerra das drogas é séria. Nem me fale. Perdi dois amigos nos últimos seis meses. Patrulheiros. É, fiquei sabendo. Sinto muito. Eu também. Miami está na merda. Bom, isso que a gente faz, certo? Limpar a merda. Stoddard disse isso sobre você. Disse o quê? Você amava ser policial. Ei, policial, policial. Droga esse cara. Deixa eu limpar. Não, não espirra no barato dele. Oh! Tudo bem, tudo bem. Ei, 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 ei. Que tal me conseguir, tipo, cinco dores? Ok. Eu sei, eu sei, eu sei. É que... Eu sou o que você chama de catarista. Desculpa, cara. Não no meu turno. Ok, ok. Tudo bem, tudo bem, certo? A gente toma conta da vizinhança. Toma cuidado. Tá bom, cuzão? Sabe o lugar onde eu cresci? Não fica muito longe daqui. Sério? Da pobreza à riqueza, então? Deixa eu adivinhar. Você é de South Beach? Não, nem pensar. De Los Angeles, na verdade. Orange County. Ah, então, da riqueza à pobreza? É, tipo isso. O que é isso? Provavelmente uma apreensão de drogas. Eu tenho causa provável, babaca. Não preciso do seu consentimento. Ei, Guzman. Quem você tem aí? É o nosso velho amigo Huggs. Peguei ele com um porta-malas cheio da merda do tiro quente. Huggs, onde tá seu amigo Tap? Não sei onde o Tap se meteu. Vocês estão procurando o Tap? É, você viu ele? Nem, mas eu vi o amigo dele, Briggs, com o grupo de Tap na Rua 12. Obrigada, Guzman. Agradeço. Achou fácil, detetive. Que droga! Abra! Essa é minha casa. Eu não consigo fazê-la parar de me mandar mensagens. Então você cresceu aqui, embora não tenha nascido em Miami, certo? Não, nasci em Havana. Sério? E como você saiu de lá? Com a minha mãe. Ela é uma mulher forte. E seu pai? Não sei. Não vejo ele já faz, tipo, uns 20 anos. Nós estamos tentando ficar o mais longe possível dele. Ele ainda está em Cuba? Se eu tivesse que adivinhar, ele está provavelmente morto. E não veria mal nenhum nisso. Parece realmente um cavaleiro. É, ele era realmente algo, dá pra se dizer. Negaram minha ordem de restrição. Porque eu não tinha a citação de direito. Quero dizer como raios que eu devia ter a citação de direito. Eu nem tenho os votários a me ver. Porra! Vai se foder! Oh, calma. Ok. Está tudo bem, dona? A porra da tampa não encaixa. Boa sorte pra senhora. Vai se foder! Você quer que eu peça reforços, Mendoza? Sim. O PC provavelmente mandaria uma equipe da SWAT. Se aparecermos de carro, assustamos a vizinhança inteira. Aqui é o 13. Estamos saindo do veículo. O prefeito mandou bloquear o bairro. Então, só tem uma saída. Só serve pra irritar as pessoas. É, bora lá depois dessa grande cantecine, né? Vamos que vamos aqui na missão. Estamos em início da segunda missão, né? É de volta à escola. Vamos lá. Voltar ao início mesmo, onde tudo aconteceu. Acho que deve ser isso, hein? Vamos lá. A gente não está armado, a gente não está com nada por enquanto. Então, acho que não tem inimigo. Poxa vida, hein? Ficar olhando pros lados, né? Vai saber. Se os caras não resolvem dar tiro na gente, então tem que ficar olhando pro lado. Vai no que acontece, né? Vai rebolando ainda, hein? Você tem alguma coisa escondida aí, policial? Thomas, não me faça verificar seus bolsos. Eu sei o que eu vou encontrar. Rubem, coloca uma coleira nesse cara. E põe isso no saco. Na verdade, eu não tenho saco. Nossa. Caraca, mano. Deixa eu ver se tem como colocar a legenda pra vocês. Acho que foi opções. Enxergabilidade. Deixa eu ver se deve estar aqui. Totalização, tutorial, mensagem, log, registro. Acho que não deve ter. Áudio e legenda aqui. Deixa com a legenda ligada que acho que fica melhor pra vocês. Acompanhar, né? Fica bem melhor. Não dá pra escutar esses caras aqui falando. Eles estão falando baixo. Então, com a legenda facilita, né? Ó, mano, ele já avisou que vai dar merda, hein? Achei na frente. Seguimos as ordens. Parado, ele é o nosso distintivo para parar o suspeito. Beleza. O cara saiu correndo, mano. O cara saiu correndo, mano. Ele pode sair, eu acho. Sua amiga, Gustavo. Cadê ele? Vai se fuder. Ok, vamos direto pro policial pior. Nick, prende ele. Fera, ai, não. O que que... Agora me fala onde tá o tapa e a gente vai embora. Olha o tanto de cigarro no chão, hein? Ele tá no sofá hoje, tá? Isso é tudo que eu precisava... Caraca, olha a mão como que tá perfeita, cara. O gráfico. Meu Deus. Você não pode continuar fazendo merda assim. Eu conheço meus direitos. Beleza, já tá o objetivo concluído, agora dá pra correr pelo menos. Tem certeza que é uma boa ideia? Até outro lugar. Não, mas sei que ele tentou matar um infiltrado ano passado. E se dane. Vamos, o sofá do TAC fica no conjunto a cópia. Ele não deve falar muito tempo. Ele não deve falar muito tempo. Percepção do suspeito, nível do alerta do suspeito, indicado por duas maneiras. Beleza, algo simples, né? Opa. Como que eu vou seguir, minha filha? Você tá indo reto? Pronto. Até parece que os caras não iam ver, tá ligado? Só se ganhar a mulher. Você não vai usar isso pra ninguém, certo? 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 Não tá o quê, detetive? Bom garoto. Ok, vamos. Acho que vai ter que pular os muros agora, hein? Por aqui. Deixa comigo. Deixa comigo. Cai, vai em frente. Muito obrigada. A propósito, foi mal pelo comentário sobre a tua missão anterior. Parece que foi uma verdadeira confusão. Mas você cuidou disso. O que você acha do Stoddard, afinal? Não fomos parceiros por muito tempo. O Stoddard é um touro. E o mundo é a loja de porcelana dele. O objetivo tá um pouco longe agora, hein? Vai, moleque. Corre mais rápido. Certo. Ficar na moita, então. Boa. Por que você vai me quiser que eu venci? Ah, sabe do trem? Sabe, porra, nem eu. Por que você tem que ser assim, cara? Ah, tá. Ótimo. Boa. Olha, é só eu ganhar essa. Não vai se queixar. Só joga. Putz, cara. Escutou, hein? Merda, estamos bloqueados. Jove algo para distraí-lo. Ah, acessa. Putz, esses caras estão vindo ali, minha filha. Melhor de três. Sou objetivo fracassado, mas bom. O cara também tava vindo atrás da gente, porque eu fui resolver correr. Junto com a mulher, os caras escutaram. Eu devia ter ido agachado. Na moita, como ela disse, né? Foi um vacilo. Entendi, já que tem que fazer aqui. Taca lá pro fundo mesmo. Vai lá, meu filho. Ah, o que foi que quebrou agora? Daryl? Parece que algo caiu do telhado. Se o treco de água... Essa mulher vai mal tranquila, né, cara? Putz, olha. Você consertou as piratas. E o gato. 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 Como vai separar os dois? Nossa, joguei errado, hein? Boa, imobilizei os dois, né? Só dá continuidade É que é uma favelinha maneira essa daqui Aí, chegamos até o local Boa noite, Tapp, não corra porque eu vou te perseguir Estamos procurando o Tyson Você é o novo parceiro dela? Ela já usou golpes de Karatê em você? Estudei Kravimaga, Karatê só tem besteira mística Você tá viajando Tapp e Tyson cresceram juntos Caras brancos que gostam de ser manos Tapp nunca deixou isso Levanta, mãos atrás da cabeça Ei, o Tyson, Tapp, onde ele tá? Tem muita gente procurando o Tyson Vocês assistem jornal, né? O cara tá escondido A expectativa de vida não é muito boa agora É, esperávamos que você pudesse dar alguma informação sobre isso Acima do meu nível, Fidel Nick prende esse cara Pensei que nunca perguntaria Eu juro que vocês policiais se divertem com isso É, no começo Depois você fica entediado Tá Tô chocado, amigo Eu tenho uma receita médica pra isso Eu sei que você tem mandato Eu sei que você mantém a coca na lixeira da esquina Eu sei que o rapazinho que fugiu deve tá mudando ela de lugar agora E sério, ele é novo demais pra estar nessa merda E sim Se a gente tem que te prender por posse A gente prende O que você quer que eu faça? Bom O objetivo concluído, né? Foi mais outro preso Vamos ver o que vai acontecer agora nessa cantezina Sua escuta serve? É, serve sim E seu microfone? Diga alguma coisa Traíra, caguetão Aí, otário Você não é nenhum traíra E não tá caguetando ninguém Só entra, verifica se o Tyson tá lá e dá o fora Parece fácil Por que você não desce aqui e faz? Nick, encontre o TAP com seu scanner Caraca, essa fase aqui a gente não vai usar nenhuma arma Opa, tem ali Um X para dar zoom E analisou Ficou ali O objetivo concluído Conectado a todos os bancos de dados locais e federais É o futuro, parceiro Segue ele com seu scanner E garanta que ele não estraga isso Segue ele até com o scanner Vamos ver o que ele ia fazer ali E aí, cara Meu, eu tô procurando o Tyson Essa merda não é fácil Ah, cara Dá uma churda pra um irmão Mano Vaza, vaza pra casa Olha, eu preciso falar com o Tyson Relaxa Tenta se controlar Mano Olá Deixa eu entrar Deixa eu entrar Bom, eu quero que eu siga entrar Conseguimos entrar Vamos, tá No que leve até o Tyson Eu já conheço nenhum desse cara Cadê a mulher? Ah, bom Fica ligado nesse scanner Descobre quem a gente tá vendo aqui Aquela coisa tá equipada com o microfone digital Bom, já marquei três aqui Pra ser até de nível Mais um Parece que tem suspeito pra caramba, hein Beleza Subindo ali Cara, o maluco vai devagar demais Prova de Provas encontradas Distância 62 metros Vou só esperar Acho que tá todo mundo já marcado Já Tyson tá por aqui Você tem cinco minutos Tudo o que preciso TAP O que você tá fazendo aqui? Aquele é o Tyson Escaneia ele Precisamos de provas Que ele esteve aqui Merda Não consigo contato visual com o Tyson Só tô fazendo o que faço Não dá pra ver o Tyson Não, tá bem atrás ali Essa pedra não tá segura agora Tyson Só mais uma Por favor Esse cara vai morrer, hein Senta um pouco Eu vou ver o que dá pra fazer, tá? Não problema Sem problema nenhum Merda Beleza Eu achei que ele ia tomar uns pipoco Tá chegando uns cara Ficar de canto aqui, né Marcamos todos Caraca, tem nego demais E tamo ganhando até Tronféu aqui, né Eita porra Ó, merda Eles tão atrás do Tyson Vamos lá Temos que pegar ele Agora Vamos, meu filho Então Isso é bom Se tivesse uma arma, né Isso aí vai, meu filho Vai Mano, a mulher que eu prendo Esse cara com uma arma E eu sem porcaria nenhuma É isso mesmo Mas esses não pareciam Com os caras do Nelt Você nunca deve ter visto Um podido de Atlanta antes Ex-maria Como aí L1 Precisa de surtir para Ah, beleza Parado Os caras atirando pra todo lado Quem são eles? Beleza Vai mobilizar esses malandrinhos aqui Até que é bom Mostra de incentivo Eita porra Nossa, na lata Olha, não fica a marca do tiro Opa Tá carregada a arma já Dezesseis balas Acho que conheço aquele cara Escaneie ele e veja se não há algum mandato contra ele Ahm Beleza Vou me mobilizar o cara também Parado Fique bem aí onde você está Certo Pode deixar Vou ir só assim agora na missão, hein Sem matar ninguém Vamos pegar aquele cara ali Vai que tem que ir devagar Tomei na moral Chegar perto dele e mobilizar novamente, né Deixa eu tá prendendo assim Só prender Nossa, olha a cara do japonês Parece o Miyata Será que tem como ir por ali? Acho que não, hein Acho que eu vou chegar ali mostrando de incentivo Não se mexa Se mexa, eu não ia matar ninguém, cara Beleza Ah, vamos Ele tá lá atrás, né Vai estar aqui no soco Mão pra cima Não se mexa Olha ele me mobilizado Caraca, eu jogo o cara no chão com o cara e tudo, né Opa Vamos assustirinho aí Então você também Pra trás é a mulher De volta à escola Como é o nome da missão, né Do capítulo, quer dizer, do episódio É de volta à escola E tamo de volta à escola mesmo, né, cara Perito, é nível 5 Beleza A gente tem o quê? Pra gente poder mudar Vamos com esta Bom Vamos usar uma arminha maneira Achei Como que pega? Ah, tem que usar o scanner Beleza O scanner é um celular, pra falar a verdade, né É a câmera do celular Virar a prova Hum Bom É o começo É o começo mesmo, minha filha Deixa eu ver o que tem mais aqui Já foi tudo, né Opa Vamos escanear aqui também Certinho Foi a prova Hum Aqui o tiro quente Falta de vigilância Bom Tem mais prova, minha filha Caraca Tá trolando, hein Aqui Caraca, tem prova pra caramba aqui agora, né Beleza Jogamos como detetive isso daqui, né Por encher as ruas de Miami com tiro quente Esse lixo de cocaína líquida Nosso amigo Tyson Lightford É popular porque o barato é mais tranquilo, sem o rebote Ou pelo menos é o que dizem Eu consigo colocá-lo diante do júri graças a esta prova Pressupondo que ele fique vivo o tempo suficiente Detalhe da prova Caixa de tiro quente Essa merda não faz bem pra ninguém Essa é a marca do Tyson É a cocaína dele Só as coca Nick, dá uma olhada nisso aqui Você encontrou o Tyson? Mas que bobo Será que tem que examinar novamente? Olha aqui, é pra pegar mesmo O notebook? O notebook? Olha aí, o Tyson nunca esteve aqui Era uma conversa por vídeo Merda Podemos reconectar? Olha o Skype Ah merda Vocês trouxeram ele direto pra cá Não é? Foi mal, mas você é o cuzão que eles queriam matar Olá, Tyson Ah merda Isso acabou de ficar pior Ei, o seu amigo Tappi se mandou Acho que seus caras estão todos mortos Ah porra Olha Esses não são os meus caras, tá? De vez em quando eu mandava produto pra eles Quem tá tentando te matar, Tyson? É, isso não é algo que eu costumo avisar antes de acontecer Fala onde você tá Podemos te proteger Desculpa Mais duvido disso Porra E agora? O Tyson vai morrer se não chegarmos até ele primeiro PC aqui é 13 Precisamos que rastreie uma conexão de IP de saída 13, o rastreamento está em andamento E estamos conectados Nos tem alguns minutos, 13 Entendido Vamos Eles não vão demorar só alguns minutos Beleza Tyson deu uma discussão, hein Só enrolou a gente Vamos lá, minha filha Vamos Caralho Porra, agora os caras não estão aparecendo no mapa Só porque não tá marcado, né? Aí é tenso Não tem nem como mostrar que a gente é policial, mano Os caras estão atrás da gente pra matar mesmo Alguém viu aqueles policiais? Aí A gente não pode envolver os gunbags nisso É, melhor sairmos aqui Antes que apareçam mais Os inimigos Os inimigos irão procurar pro último lugar Que viram ou ouviram Beleza Polícia, mãos pra cima Fique com elas pra cima Isso é uma coisa interessante Então talvez você faça o seu trabalho Tenha que limpar você mesmo Nesses casos Já prendemos um aqui Cara, mostrar o digestivo é muito top, mano Os caras se fodem grandão Pô, cara, tá com uma doze, mano Porra Nossa Aqui está O cara acha que não tá morto, hein Agora tá Vamo Isso daí é muito bom Se marca o cara Aí você vai saber onde ele tá Porque ele já tá tipo Com um oráculo no bagulho, tá ligado Aí só vai ter bala, mano Vamo lá Pode pegar o carro? Não Por ali mesmo Mas vai pegar um carro Chega o carro Objetivo concluído Seu amigo Tyson não faz ideia Do que tá vindo pra ele Vou mandar uma unidade aérea Pra checar o local Então chegamos lá Pegamos ele e estamos fora Seu amigo Tyson não faz ideia Seu amigo Tyson não faz ideia Não queremos avisar todos os pedidos Entendido Dá um chutão, Mendoza Dá pra ver, me chamam Arrombar o bagulho, né? Sabe que precisa de um mandado, né? Se comportem, rapaz Algo me disse que você sabe Seus direitos de cabeça Olha, não vamos te prender Você tá aí se afogado Você precisa ir agora Deixa eu pegar minhas coisas Ei, que tal me contar Que porra tá acontecendo? Sabe como eu passo o meu dia? Planilhas Eu não ando na rua Faz muito tempo Ultimamente todo mundo parece Estar brigando entre si Se tem um lado errado É onde eu estou É tudo que eu sei Olha, podemos conversar Ah, foi no ombro Relaxa Ninguém morre com um tiro no ombro, não, minha filha Fazer preensão? É, eu sei, eu sei Aguenta firme aí Bom, o cara vai invadir aqui, né? Eu não vou te deixar pra trás Porra aí é foda, hein? Caraca, logo uma magna, hein, mano Tô na lata Morreu? Tá bom Caralho, os tiros Vai tomar na lata, hein Vai, fica acordado Nossa, pra carregar uma demora, velho Nossa, lua de tiro, velho Muito mentira não pegar uma na cara da mulher, né Porra, cai, aguenta aqui Se a gente tem que perder a mão. Descarrar o ato. Pega ele que não for claro. Somos policiais. Policiais! Ela foi atingida. Acho que eu dirigiu martéria. Você tem sorte de não ter sangrado até morrer. Vamos pra cima agora! Boa noite pra você também. Detetive, conhece esse homem? Ah, e ele? Ele só prepara as planilhas. Se tá aí, você tem que morrer com o Zon, pelo jeito. Detetive concluído. Pronto. Episódio 1 concluído aqui, né? Vamos pôr o episódio 2 aqui no próximo vídeo, que deve sair depois de amanhã o episódio 2 da Dessaída, né? Até ser um episódio, novamente, top. Cada episódio agora vai ser, no mínimo, meia hora, né? Os episódios são longos até. E eu vi que são 10 episódios. Cada vídeo, um episódio, vai dar 10 vídeos aí do modo história pra vocês. Lembrando que isso aí também é um multiplayer. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu favorito. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Um grande abraço a todos e... Fui!